Vem ele, vem ele, genial agora, essa filha cai pra dentro do Barreto, é o último ano do Dutiano, alô, doutor, que bom linda, parto! É pro senhor, presidente, o senhor, olha só quem que é isso, ao trabalho das meninas, genial, genial, uma salva de palmas, uma salva de palmas, aê! É, ele trocou a prancha de cerco pelas esporas, hein, Nair? É, e agora o público gostou, agora precisa saber se o Tião Procopio e o Marcelinho gostou também, que era crescer o pulo, e a dificuldade é a hora que roda, não é fácil a esporia...